E aí pessoal, bem-vindos ao Cozinhando com Moretti, bem-vindos à minha cozinha. Hoje nós viemos com uma receita muito especial, hoje nós viemos com uma receita espanhola, hoje nós vamos fazer crema catalana ou creme catalão, que é uma maravilha, uma sobremesa divina. Mas antes de iniciar nossa receita, você que não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, deixe seu like, ative o sininho de notificação para receber as próximas receitas, compartilhe os nossos vídeos, assim você estará ajudando ao crescimento desse canal. Deixe uma sugestão de receita, assim teremos o prazer em reproduzi-la aqui no nosso canal. E nos sigam no Facebook, no Instagram e no TikTok, ok? Aí sim nós vamos à nossa receita. Então vamos aos nossos ingredientes. 250 ml de leite integral, 100 gramas de açúcar refinado, 90 gramas de gemas de ovos, 25 gramas de amido de milho, 1 pedaço de canela em pau, 1 colher de sopa de extrato de baunilha, cascas de limão e laranja, 30 gramas de açúcar cristal para cobertura, ramequim para montar a sobremesa e maçarico para maçaricar o açúcar da cobertura. Então pessoal, iniciando a nossa receita, com a nossa panela ao fogo, vamos acrescentar o leite, vamos acrescentar a nossa trouxinha com cascas de laranja, casca de limão e um pauzinho de canela em pau. Aqui agora nós vamos colocar também a nossa essência de baunilha. Vamos dar uma mexidinha para agregar os sabores. Vamos mexer aqui na nossa trouxinha aqui, para colocar a canela para baixo, deixar as nossas cascas. Podemos colocar, para dar mais sabor, mais cascas de laranja e de limão, que vai dar um sabor todo especial. E aqui agora, nós vamos deixar ferventar. Quando vemos que está começando a levantar fervura, nós vamos apagar esse fogo. Então vamos lá. Então pessoal, observe, levantou fervura, vamos apagar o nosso fogo, vamos deixar aqui descansando em fusão durante 5 minutos e voltamos. Então pessoal, enquanto o nosso leite está em fusão lá com as cascas de laranja, de limão e com a canela, nós vamos colocar o açúcar, o amido de milho, tudo junto numa travessa, num bolo. Vamos colocar também as gemas de ovos. E aqui agora, nós vamos bater manualmente com um fouet, até virar um creme bem homogêneo. Aí quando estiver no ponto, a gente volta e mostra para vocês. Vamos lá. Então pessoal, observem como está o creme. Olha aqui, a mistura do amido, açúcar e das gemas de ovos. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos continuar a nossa receita com o próximo passo. Vamos lá. Aqui pessoal, como nós optamos por usar cascas, Então nós não vamos precisar de coar este leite. Então vamos retirando todas as cascas, tá? E para começarmos o nosso próximo passo da nossa receita. Então vamos lá. Então agora pessoal, com o nosso leite quente, nós vamos pegar uma concha desse leite, colocar junto ao nosso creme e vamos bater até incorporar esse leite ao creme. Ok? Quando terminarmos, a gente volta. Vamos lá. Então pessoal, depois de batermos o nosso creme junto ao leite, vamos colocar todo o nosso creme na nossa panela com o restante do leite. Ó. E aqui agora, nós vamos mexer até tomar uma consistência cremosa no ponto desejado do nosso creme catalão ou do nosso creme catalana. Ok? Então agora aqui, nós vamos mexer sempre com fogo médio para baixo até tomar uma consistência e uma consistência legal para continuarmos a nossa receita. Então vamos lá. Observem como que ele vai tomando uma forma de creme maravilhosa. Aqui nós vamos com o fuê que é muito mais fácil para eu deixar ele mais lisinho. então agora quando estiver no ponto desejado a gente volta. Vamos lá. Então pessoal, observe o nosso creme está em uma consistência maravilhosa. Agora nós vamos apagar o nosso fogo e vamos mexer mais um pouquinho e vamos já posicioná-lo nos ramecãs. Então vamos lá. Então pessoal, agora com a ajuda da concha nós vamos posicionar o nosso creme nos nossos potinhos. Ó. A quantidade ideal. Depois nós vamos limpar as bordas dos nossos potinhos. porque quando formos maçaricar não queime as bordas e não fique uma apresentação feia. Ok? Então agora vamos finalizar aqui e voltamos. Vamos lá. Então pessoal, observem como ficou maravilhoso o nosso creme. Nosso creme catalão. Nossa crema catalana. agora nós vamos levar à geladeira deixar durante uma hora gelando ficar bem geladinho e voltamos. Vamos lá. Então pessoal, passado uma hora os nossos potinhos nossos cremes estão prontos. Agora a gente volta começando a flambar nossa crema. Então vamos lá. Então agora pessoal nós vamos colocando açúcar cristal sobre a nossa crema catalana ó cobrindo totalmente ó aí dessa forma vamos espalhar vamos espalhar aqui um pouquinho olha que maravilha pessoal vamos reservando vamos colocando a outra e agora pessoal quando terminarmos com todas elas aqui a gente volta continuando a nossa receita. Então vamos lá. agora pessoal com o maçarico observem nós vamos maçaricar nosso açúcar ó vamos lá até formar uma camada crocante sobre nossa nossa crema ok vamos pegar a outra nos arredando aqui ó vamos fazer a mesma coisa olha que maravilha pessoal vamos separando a outra olha que charme que charme pessoal e qual último agora pessoal que finalizamos olha aqui olha que show ó agora nós vamos esperar esfriar um pouquinho e voltamos degustando essa maravilhosa receita então vamos lá então pessoal observem a crocância da nossa camada de açúcar ó agora aquela melhor hora a hora de degustarmos a nossa receita ó crocante ó nosso crema catalana agora aquela melhor hora a hora de degustarmos a nossa receita hum o crocante da camada de açúcar com sabor intenso da canela do aroma do da laranja do limão da baunilha ficou divino ficou uma maravilha fica mais essa dica do cozinhando com morete bom apetite então pessoal o que acharam da nossa receita essa crema catalana ou creme catalão ficou uma maravilha ficou um sabor maravilhoso uma crocância daquela camadinha cristalizada do açúcar ficou divino ficou uma maravilha fica mais essa dica do cozinhando com morete mas antes de terminarmos você que não é inscrito no nosso canal inscreva-se deixe seu like ative o sininho de notificação para receber as próximas receitas deixe um comentário uma sugestão de receita que teremos o prazer em reproduzi-la no nosso canal e nos sigam no facebook no instagram e no tiktok ok? muito obrigado até a próxima tchau